O que é isso? É, vontade de se você quer passar uma mensagem, talvez olhar pra cá na pessoa. Ah, tá. Tá bom. É, você vai fazer as meninas da Marcha. Pode ser usado os três. Depois não um passo, só mais pra trás, só pra ver se o que fica um pouco mais. Ah, não. Para nós da marcha é muito importante estar aqui na construção desse Fórum Social Palestina Livre. A gente trabalhou na organização porque a gente acha que a questão palestina hoje é uma questão de toda esquerda no mundo, é uma questão dos movimentos sociais e que nós precisamos ser solidários. Então nós queremos aqui no Brasil pensar em como produzir solidariedade, a Palestina, principalmente as mulheres. Nós sabemos que as mulheres, numa situação de conflito, de guerra, são afetadas pelo conflito e se acirra os problemas delas na sociedade. Na Palestina a gente sabe que as mulheres sofrem pela falta de emprego, por não poder sair, o direito delas de ir e vir, a saúde delas é super prejudicada por não poder sair, muitas vezes tem que ter parto em casa porque não tem acesso à saúde, sem contar na situação das mulheres que são hoje presidiárias, casamento precoce. Então a gente trata nesse Fórum Social Palestina Livre, nós fomos uma entidade que colocamos essa questão do muro do patriarcado. Nós queremos sim que se derrube aquele muro lá que Israel colocou, impôs criminosamente, mas nós queremos também derrubar o muro do patriarcado também, que não é só na Palestina, mas que ainda é no mundo inteiro, que nós lutamos contra esse muro e nós queremos sim contribuir para denunciar a situação criminosa que Israel tenta impor àquele povo, tenta destruir o povo palestino. Haja visto que aqui no Brasil as organizações sofreram muita pressão por parte dos israelenses aqui para que a gente não fizesse esse Fórum. Então para nós já é uma vitória muito grande que os movimentos sociais conseguiram, estamos conseguindo fazer esse Fórum aqui no Brasil, apesar do governo, apesar dos israelenses fazerem pressão, mas isso mostra a força dos movimentos sociais, isso mostra a importância dos movimentos, de construir essa solidariedade e ela está acontecendo aqui no Brasil, em Porto Alegre, onde nasce aqui o Fórum Social Mundial para nós, é muito importante.